Ei, pedreiro. O que é, patrão? Eu quero que tu me ensine que é assentar bloco. Patrão, o senhor sabe que eu estou trabalhando aqui por empreita. Eu não posso ter tempo de estar ensinando aqui. Não, mas eu quero aprender. Quer aprender? Eu sempre tenho vontade de aprender. Pois toma, cuia. Pega o bloco. O bloco? É. Pode ser qualquer um? Pode. Pega a massa, né? Sim. Olha como é que bota. Mas o senhor não pode pegar no bloco e nem está pegando na calcinha, não, menino. E como é? É sim, que nem macho. E é? Tá bom. Assim, né? Aí bota o cimento aqui, é? É. Tá bom. E a massa é a moça na cabeça do bloco? E tem que botar? Lógico. Viu? Pela ainda. Aí bota a massa. É na cabeça do bloco, a cabeça estalhada. É? Mostra a massa sim, né? Não, mas vem pra lá. Aí. Aí tá rápido, né? É deitado. Ó, o senhor pega a colher. Agora pega e mostra. Ó, o senhor pega a colher e não bota a massa aqui. O senhor passa aqui, ó. Aí espalha a massa bem direitinho. Massa completa. É. Aí o senhor... Não, mas se afasta um pouquinho. É. Aí o senhor passa aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Aí é desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Pronto. Ó, porra, amanhã tu me dá mais umas alinhas. Não, faça de novo que eu vejo se o senhor aprendeu. Pronto. Tá. Tá. Assim, né? É. Aqui. Hum. É. Tá melhorando. Aí assim. É. Ó. Já aprendeu. Já aprendeu. Vai. É. É. Vai fazer teus crochê, rapaz. Isso aqui é pra tu não. Hum. 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 Você é bonita, viu? Obrigada. Mas pode um pião rei daquele liso arrotando com uma mulher dessa. Mas eu prefiro ele. E eu com aqui em casa que nem me quer direito. A pastora é bonita, viu? Obrigada. E se o pé dele quisesse, tu não queria não? Queria não. Eu vou dar o dinheiro, ó. Esse aqui é o dele e eu vou dar esses 150 pra você comprar uma maquiagem pra você ficar mais linda. Tu quer? Quero. Pois toma. Não vai dizer a ele não, viu? Tá bom. Ó. Tá bom? Porque da outra vez tem mais, viu? Tá. Acaba de sol. Obrigada. Oxe, demora. Eu descobri ele lá no primeiro. Ele disse o quê? Ele disse que fosse lá. Fosse lá? E ela acabou de pilão. Mamã de pilão? Sim. Acabei enrolando da pele. Após ela puxar lá no pano, ela tá no fogo, viu? Mamã de pilão. Pra quê? É, presidente. Mentira. Foi mentira. Foi mentira. Mentira o quê, menino? Foi. Mentira de quê? Mentira de tua mulher que eu não dei cantada nela, não. Mas ela só passou aqui. Eu digo, ó, mulher bonita. A... 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 Só que tem uma mulher bonita dessa. E foi? Foi. Não, mas ela disse, foi isso não. Foi. Foi não. Ela disse que mandou vim deixar aqui a mão de pilão e vim buscar o dinheiro. O dinheiro? Hã? Ah! Ela mandou pegar o dinheiro. Amanhã eu pago. Amanhã eu levo na obra. Ah, pois tá bom. Tá bom? Quer a mão de pilão? Pra que era? Ah, eu pedi mesmo a mão de pilão. Ah, pois tá aí, viu? Valeu. É, Godiaba. Vou ter que pagar ele de novo. Se eu não pagar, ela é capaz dela de ser a ele. Então é melhor pagar. Quem ajuda antes? O que foi? Escuta aí, escuta aí. Oi, bom dia, pedreiro. O meu nome é Claudete. Eu queria que tu viesse aqui pra gente conversar que eu tenho uma construção pra tu fazer. Uma gata chamando o nosso pai pra eu orçamento dela. E tu vai? Xê, nós vamos. E o serviço aqui, irmão? Esse serviço aqui já tá em conserto. O patrão já deu a metade. Já deu o sinal. Então de lá nós vamos garantir também. Vai parar esse daqui pra tu começar lá. E o que é que tem? Nós trabalhamos dois dias lá, dois dias aqui, dois lá em Bastião. E um dia, e no domingo nós trabalhamos lá em Dona Maria. É, bom. Vamos lá. E é uma mulher, nós não podemos dispensar não, menino. Se viesse de mulher tu sabe. Xê, vamos embora. Até o almoço é melhor. Põe lá a voz dele ser uma gata. Vamos embora. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Vê, meu patrão. Nós estamos procurando aqui o agudante que nós recebeu uma mensagem. Sim. De uma mulher. Aí nós queremos saber onde é a casa de Claudete, que ela quer que possa fazer um orçamento. Só que nós não sabe onde é a casa dela, né? Nós somos assim ator perdido. É? É. Pronto, a coisa já achou. O senhor sabe onde é a casa dela? Ó, a casa é essa dali, mas Claudete sou eu. Viu? É? É. Eu vim aqui esperar você, que eu não mandei o áudio. Você não é Claudio, não? Não. Sou Claudete, Maria de Jesus. Quer dizer que isso aqui é o senhor? Escuta aqui. Oi, bondinha, Pedrinho. É o senhor? Oxe, sou eu mesmo. Então, é isso aí mesmo que nós vinha dizer, que nós gostamos de falar pessoalmente. É. Nós não dá pra fazer esse... Já tá um pouco aqui? Tá tudo. Não dá pra fazer esse serviço. Então por que esse serviço? Nós já tá com cinco obras. Aí nós vem pessoalmente, né? Tá bom? Mas homem, disse que vocês eram os melhores... Não, nós somos os melhores da região profissional, mas aí não vai dar não. Nós já estamos cheios. Mas homem, que... Ô meu Deus do céu, eu tava tão feliz. Mas é assim mesmo, meu patrão. Infelizmente, acho que não é a obra de nós. É, se arrumar nós é aqui. Pronto. Tá bom? Se você arrumar outro prédio e outro ajudando assim que nem vocês, eu dou mil conto de agrado. Pronto, pronto. Tá ótimo. Se o senhor quiser pagar antecipado pra procurar também... Não, eu não faço... Não faço esse negócio. Mas não. Acabou. Tá bom, Major. É mais. Olha, ajudante. Oi, meu patrão. Aqui é a merendinha de vocês, viu? Uma merenda? Três pedacinhos por pedreiro e dois... Pra vossa senhora. Só dois? É, senhor. Por quê? Porque ele é o pedreiro. E por que tu tá olhando? Ah, porque... Não pode ver qual é o tipo de bolo. Sim. Eu bolo liso. Eu só gosto de liso. É, quer dizer que é dois pra eu e três pra ele, né? Gostava? Aí o café, viu? Tá bom, obrigado, viu? Tchau. Vou botar lá na sombra lá. Tchau. Eu sou o besta. Vou tirar dois aqui e guardar. E dizer que ele mandou só três. Que é dois pro predeiro e um pra eu. Bonito mesmo. Eu me lascando de trabalhar. E o predeiro comeu três pedaços. E eu comeu só dois. É, pra lá. Não sei não. Duvido que aquele cabra não tem... Mordendo a fronha, não, viu? Escondendo as fronhas. Pra eu. Aqui, ó. Um pra eu e dois pra ele. Mas depois, mais tarde, eu comecei a... Opa! 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 Pois é, ela mandou... A merenda do nosso. Bacãozinho, bom. O Rio disse que mandou bolo liso aqui, ó. Aí ele disse que era um pedaço pra mim e dois pedaços pra tu. Eu tiro o seu aí. Viu? Pegou e falou? É um pra mim. É covardia, né? Mandou só um pra tu. É que ele disse que tu tava mais que eu. Viu? O café tá aí também. Tá bom. Tomar o café? É o bicho. Ei, ajudante. É o seguinte. Pode comer os dois. O tu? Hum, hum. Você tá mais mais que eu. Hum. Tá bom? Covardia. Tem gente boa, viu? Vai ajudante e tem que comer mais que eu perder. Você trabalha mais? É. Vai lá. Vai lá. Vai lá, bebê lá. Pode ficar à vontade. Tá bom. Tá bom? Isso aqui é um ajudante eficiente. Se fosse outro eu não fazia isso não. Honesto. Um homem de qualidade e de família. Se fosse um safado eu não fazia isso. Mas com o meu rapaz direito eu fiz. Ó. Você começa daqui. Esse terreno daqui pra cá não é não, não. Mas pra cá tudo é. Aí você arrocha o nó aí pra limpar. Tá bom. Aí tu vai me adiantar logo o dinheiro? Não, adianta não. Só paga quando você fizer a metade eu dou a metade. E tu vai pagar quanto pra eu limpar isso aqui? É meia tarefa. Quanto tu cobra? Meia tarefa? Aquele jeito pra tu limpar, menino. Meia tarefa? Meia tarefa eu compro 600. 600? É. Aí tu vai pagar logo não? Não. Quando terminar. Mas homem, é que eu queria. Não. Que tu pagasse logo. Quando terminar aí não rejeita. Mas se tu não vai ficar aqui não? Não. Eu vou trabalhar ali. Ah tu vai trabalhar mas é bem pertinho né? É. Eu vou lá em barra aí. Pois é. Eu gosto de ficar com o Beto. Eu sou solteiro. Tu é o que? Solteiro. Não. Mas quem sacou você não arrumou uma mulher a qualquer hora? Meu Deus me livre. É que o diabo? Não. Eu estou em busca de uma pessoa. E aí? É pra minha vida. Tu veio aqui pra trabalhar não pra mostrar uma pessoa? Não. Eu vim trabalhar mas vai que fora né? Você diz pai eu vou pra lá e qualquer forma você vai lá me dizer. Tá bom. Eu que vou trabalhar aqui só eu vou é pra lá que eu quero estar perto dele que eu vou trabalhar de ajudante mais ele nem que ele não queira. Oxente eu só vim aqui por causa dele. É eu vim e foi pro Tatu. Quê? Não gostei de ficar lá não sozinho. Meu patrão tem o serviço sei lá né aqui na que eu já tenho meu ajudante. Não mas eu gosto de trabalhar assim também em construção. Após pode ir simbora. Eu disse a você que se disse talvez só tinha limpando o mato. Mas homem eu queria ficar aqui mais longe. Não. Não 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 não. Eu não gosto de estar sozinho não. Após meses da minha companhia pode ir pra lá. Se você quiser pode ir simbora. Oxente vai pra lá. É Godiaba vai procurar uma lavação de roupa vai. Tu vai até falar pro Arruda quando ele ir embora. Mas homem eu já ia lá em tua casa mano. Não então cadê? Não eu já ia lá dizer ah tu que eu não tenho não. Esse dinheiro agora em mão não tenho não. Mas tenho pra receber. De quem? Coisado tá lá com o dinheiro lá pra me receber. Vai lá e recebe pra tu. Diga que foi eu que mandei. Os duzentos que eu mandei. Duzentos. Ah quantos são duzentinhos? Após eu vou ler então. Eu digo que ei Coisado entrega os duzentos quinhentos e manda. Foi beleza. Diga que foi eu que mandei entregar viu. Após tá onde? Tá bom. Vai lá. Ô Coisado. Oi. Ei. Tu tá devendo duzentos reais a Anderson? Tô. Ele mandou eu pegar aqui. Que ele tá me devendo duzentos aí. Diz que eu pegasse com tu aí. Pronto. Após vai lá em Pedro e pega com ele viu. Ah sim. Ele tá me devendo duzentos também. Aí quer dizer ele tem? Tem. Ah pois tá bom então eu vou pegar. Você diga que eu mandei. É o Corpo Pedro mesmo hein. Pedro aquele que mora lá perto de tu. Pega o diabo. Eu já tô devendo ele também mas eu vou lá conversar com ele. Tá bom. Pois vai. Ô Pedro. Oi. Ei Coisado me mandou buscar um dinheiro aí. Duzentos quanto tu tá devendo. Aí eu deixa lá ele olha. É coisa um pouquinho certinha. Eu disse que você me desse. Pois é. Espera aí viu. Espera aí. Cento cinquenta. Cento cinquenta. Certinha aí ó. Ei. Mas deixa eu dizer aquele dinheiro lá que tá me devendo. Esse é mesmo ó. Lembrou? E é pra amanhã? Pra hoje. Era pra hoje. Pra hoje? Aham. Já passou foi do dia. Lembra não? Foi mesmo ó. E eu lhe esperando aí eu diga é. O velho do presidente não vai aparecer não. Pra não pagar não viu. Eu tô pagando nem. Pois é. Ah não. Graças a Deus. Eu não vou lhe emprestar mais não viu. Não dá certo. Pois é. Vá-se embora. E nem apareça mais aqui não viu. Oxê. E deu certo esse negócio? Fui cobrar a Anderson. Ele mandou cobrar a Coisado. Coisado. Rapaz eu quero saber não. Vou voltar lá e cobrar a Anderson. Que se ele não me entregou o dinheiro. Ele não me paga não. Continua me devendo. Vou lá.